A gente tá muito rápido, moleque. Olha a adrenalina aqui. Muito forte, muito forte. Cara, eu tô o mais rápido do mundo aqui, cara. Ela não vai me pegar nunca, ó. Nesse loop ela não vai me pegar nunca. Não, não tem como. Impossível ela me pegar, eu só vou correr, velho. Só vou correr, ó. Esse momento... Eu vou começar a perseguir ela, velho. Que insanidade. Conta aí as curvas aí, boys. Conta o tanto de curva que eu vou dar aqui. É, boys and girls. Pois hoje nós vamos canalizar o nosso Ezra Miller interno para virar a desgrama do flash reverso. A build consiste de Hope, que vai nos deixar 7% mais rápido por 2 minutos depois que todos os geradores forem feitos. Adrenalina e Sprint Burst vai nos dar 150% de velocidade, que com certeza já salvaram a nossa pele muitas vezes no passado. E o Magic Kit com soro refinado vai dar pra gente 5% de velocidade por 20 segundos. E o Boom Totem, Teoria das Trevas que ninguém usa, vai nos dar 2% de boost de velocidade. Quando dentro do raio do Totem. O que pode até parecer pouco, mas se for somar os boosts de Hope, do soro refinado e do Totem, nós quase chegamos na velocidade de 4,6 metros por segundo. Que é a velocidade de killers como o Trapper e a Spirit, por exemplo. É, nenhum sobrevivente deveria correr por aí tão rápido. E é por isso que nós temos Sprint e Adrenalina para que em determinados momentos a gente fique ainda mais rápido que os próprios killers. Querendo ou não, vocês também são meus amigos, né? Se tiver alguém pra baixo, eu vou meter vocês pra cima. Meter é uma palavra meio dura. Só bora. Começou, Boys and Girls. Mais uma tentativa na build do Seninha e é a mesma killer, velho. É a vingança. E ela já vem com os olhos vermelhos pra trás do Pyfeet. Eita, Boys and Girls. Ela passou, ela passou, ela ali, olha. Eu vou transformar em um Totem. Aliás, não é um bom Totem. Caralho, moleque. Tá rápido. Deixa eu ver se faz diferença esse 2%. Até onde vai isso aqui? Até onde eu posso lupar com meu 2% de buff? Aqui, né? Aqui eu consigo lupar ele com 2% de buff. Eu fazei 5 dias pra botar ele e o Killer não tá nem comigo. Cadê o Killer? Opa, o Killer tá comigo, velho. O Killer tá comigo. 2%. O Killer não tá comigo. Olha aí, Boys and Girls. Olha aí, vamos voltar pro Totem. O Totem tá fazendo um juiz, boys. Abude o Saininha, vai. Eita, Player. Que respeitada, gostosa que ela deu aqui, meu pai. Caceta. Será que a gente vai infinitar ela aqui? Que páreo. 3 respeitada. Agora a gente derruba esse Palette na cara dela. Puta merda. Aí é foda. Aí é foda, aí é foda, aí é foda. Será que a gente aproveita aqui ainda? Aproveita aqui? Pô, é muito bom, muito bom. Esse Totem aqui é foda. Esse Totem aqui é foda. O Totem é OP, Boys and Girls. Aí fiz, se você fosse um peido, eu não te soltava. Cara, palavras bonitas como essa nunca foram ditas, velho, antes. Caralho. Caralho. Maluco tentou me matar, velho. The Brother tentou me matar, velho. Não consigo mais jogar sem meu 2%. Meu Deus do céu. Caí. Como é que ela não me viu aqui? O Davizinho derrubou o cara no... Não acredito, cara. Flyer desistiu do DBD por causa disso? Por causa de quê? Por causa do Davizinho? Caralho. Caralho, eu levantei o cara sem ninguém cair? Pô, se ele fosse desistir... A gente fez com o Davizinho o que ele fez com o outro, velho. Que sacanagem. Caralho, o Dead Hard monstro. Dead Hard monstro. 360. Caralho, toma o tanque pro Davizinho. O tanque pro Davizinho. Caralho, o Pai Fit, você é um monstro demais. Caralho, eu comprei 2 segundos pro Davizinho, mano. Tinha um pallet ali, não? Tinha um pallet ali, velho. Usa aquele pallet ali, pô. Caralho, eu tô muito rápido. Tô muito rápido. Rápido pra caralho. Que isso? Eu vou na direção do Totem, velho. Caralho, eu tô muito rápido, maluco. Eu tô muito, muito rápido, velho. Acho que dá pra gente infinitar. Ah! Caralho. Caralho, a gente tá muito rápido, moleque. Nunca tive tão rápido na minha vida. Caralho, ela não ia pegar nunca, velho. Nunca, velho. Vamos fazer um susto. O chumbi lá o tech, ela nem ligou, pô. Não quer nem saber do Pai Fit isso aqui. Ah, o Pai Fit perdeu o efeito de celeridade. Vamos embora. Vamos embora. Ela não quis brincar. Ai, Davizinho. Tinha que estar aqui, né, velho? Pô, o Davizinho, ele é abelhudo, né? Tentando dar save, o Davizinho. Mas é assim que aprende dar save mesmo. Vai lá, Davizinho. Melhor Totem do jogo. Oh, shit. Oh, shit. Caralho, eu tô quer me acertar. Cadê aí, velho? O cara é mais ansioso que eu, pô. Vou te levar pro outro lado do mapa, onde eu tenho um Totem. Vem cá, tem um Totem do outro lado do mapa. Duvido me seguir. Duvido, duvido, duvido me seguir aqui. A gente tem que lupar ele agora, pô. Tem que lupar o cara. Vamos ver se o Totem é brabo mesmo. Pelo amor de Deus, como é que ele pensou que isso ia me acertar, velho? Isso aqui pode. Caralho. Doidão nas tapioca. Ele é doidão. Oh, shit. Oh, yeah. Boa. Oh, oh. E a adrenalina. A adrenalina é muito forte, cara. Que? Oi. Caralho, quase que ele me acerta. Quase que ele me acerta, velho. A adrenalina é muito forte, cara. Melhor build do game, cara. Bora, 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 bora. Duvido, duvido atrás de mim. Duvido, duvido. Duvido, duvido. Bora. Vem, vem, vem. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Ih, rapaz. Calterado. Ih, rapaz. Pulador de janelas. Pulador de janelas. Ele pula. Ele gosta. Ele gosta, bora, zingas. Eu tô muito rápido, velho. Se pá, eu tô... Na mesma velocidade dele. Chutou agora a parra. Tipo, boa, boa. Boa, 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 boa. Vou play de bora. Ah, eu já ganhei tempo suficiente pra gente escapar, velho. Aí ele desistiu, pô. Agora se ele tiver no edge ali, ele me pega, viu? Pega. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ficou chateado, velho. Vamos embora, vamos embora. O Davizinho vai encontrar o killer. Eu sabia que o Davizinho ia encontrar o... Ele não percebe... Mano, o Davizinho nem percebeu. Ui. Que isso, killer? Aí você tá rindo com grosseria, né? Vamos atrás, vamos atrás da hatch, boys. Nunca é tarde para achar hatch, boys. Nossa, confia, confia. Não, shit, confio, caralho. Boa, 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 machadinha. Ela vai pra esse lado aqui porque dá pra cair ali. Caralho, caralho. O cara nem pensa, velho, que ele podia cortar o caminho por ali. O cara nunca nem pensou na vida dele inteira que ele podia cortar o caminho. Agora ele vai cortar o caminho por aqui. E eu vou dar um pré-volte. É agora, boys. O que você tá fazendo aí, boy? Tá fazendo aí, boy. Uai. E agora, boys? Vamos meter o pé daqui então, pô. A gente é o Seninha? A gente é o Seninha, boys. Nossa, corre, corre, corre. Vamos voltar pro Totem lá. Pelo menos a gente pode lupar ela um pouquinho. Caralho, ela veio por aqui, velho. Ela comeu minha mente. Agora ela aprendeu a cortar caminho, velho. Vamos pra próxima, boy. Vamos pra... Esquece isso aqui. Aí é foda o Davizinho se mexendo, ó. Chamando o Killer. O papo tá se perdendo em pica. Pronto, vamos conseguir levantar o Davizinho. Bota o fé. Pô, tem um zumbi ali, velho. Tem um zumbi ali, pô. Tem que tancar pro Davizinho. Pô, dá pra tancar pro Davizinho. Aí, Davizinho. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé, Davizinho. Caralho, a gente salvou o Davizinho, velho. Melhor perk do jogo, velho. Adrenalina, cara. Fudeu. Vamos tancar, vamos tancar. Não, velho, tu me tanc... Davizinho vai tancar, Davizinho é um deus. Caralho, tancamos todo mundo. Agora é cada um com si, né? Será que ele consegue me alcançar? Vem pra cá, safado. Eu tô muito rápido, não tem como. Eu tô muito rápido, velho. Cara, eu sou o homem... O homem mais rápido do Brasil. O homem mais rápido do Brasil nesse momento eu sou. Ele não deve estar entendendo nada. Ai, caralho. Ai, sim, velho. Ai, sim. Ele voltou, ele voltou. Não era isso, não. Eita, boy. Tamo lupando aqui no bagulho, mas... A Draga tá rapidinha. A Draga tá brabésima. Ih, rapaz, caiu no Mind Gomas do pai. E ela fez o seu próprio Mind Gomas agora. Olha aí, o pai fez lupando no Totem, bacana. Fala do Totem, fala do Totem. Duvido tu pular essa janela aí, duvido. Olha. Eu corri pra um lado que... Eu não sei nem onde eu tô, na realidade. Eu não sei nem onde é que eu tô, bicho. Eu pensei que eu tava... Ah, agora eu sei onde eu tô. Eu pensei que eu tava num canto e eu tava em outro. Lupando no escuro, boys. Lupando no escuro, boys. Ah, o cara tomou um hit. Será que ela viu eu usando o poder e ela não quis nem saber de mim, pô? Opa. Pô, uma TL ligada com uma TL ligada com outra TL ali. É loucura, né? Opa. Cara, esse sprint boss tá muito forte. Muito forte. Opa. Ó, outra TL aqui, velho. Deixa eu tentar acedir com desculpa. Eu te entendo. Opa. Mas que ela me acertou aqui, patrão. Pai Fits muito, 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 muito caliente. Lupes Calientes 2024. Eu ainda tô naquele vídeo de cura no meio da Chase, né, velho? Opa. Ainda bem que ele foi pra lá. Deixa eu me curar no meio da Chase. Deixa. Só uma curadinha, pô. Ai, caralho. O sprint boss é muito forte, velho. Muito forte. Eu não tô conseguindo nem falar, pô. O sprint boss tá muito forte. Cadê a adrenalina, hein, bacana? Cadê a adrenalina? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha a adrenalina aqui. Caralho, muito forte, muito forte. Cara, eu tô o mais rápido do mundo aqui, cara. Ela não vai me pegar nunca, ó. Nesse loop ela não vai me pegar nunca. Não, não tem como. Impossível ela me pegar. Eu só vou correr, velho. Só vou correr, ó. Impossível. Eu sou o mais forte do mundo agora, nesse momento, ó. Nesse momento... Eu vou começar a perseguir ela, velho. Que insanidade. Conta aí as curvas aí, boys. Conta o tanto de curva que eu vou dar aqui. Ó, me dá a curva, velho. Caralho. Porra. Para de levantar esse machado e vem atrás de mim, mulher. Vem atrás de mim, pô. Ah, ela foi perto, foi perto, foi perto. Cara, não pega nem a pau, velho. Vamos mais rápido do velho oeste, cara. Vem, 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 vem. Vou golfar, pô. O cara tá dizendo vou golfar aqui no chat. Ó, vou slowout aqui, ó. Nem presa de velocidade. Oh, shit! Ela respeitou. Ela respeitou isso, cara. Ó, ela vai me deixar lupar até amanhã, cara. Uai! Aproveitar o resto do Hope. Deixa eu aproveitar o resto do Hope, pô. Aproveitar o restinho do Hope aqui. Acabou, velho. Vai acabar. Ah, agora eu sou um homem lento. Deixa eu botar só um totem aqui, moeça. Rapidão. Ela é respeitou. Que isso, Nelson? Ah! Ela descansar em paz depois dessa partida. A bichinha não merece isso. Ela não merece. Ele gosta. Ela não merece. Ela não merece. Foi eu, Barry. Fui eu que te impedi de se inscrever para que você não veja mais vídeos maravilhosos como esse no futuro. Eu também pedi você de clicar no vídeo que tá na sua tela agora. Esqueça dos seus vegetais e da sua água, que eu não te verei no próximo vídeo. E aí Tchau.